Olha, três mulheres em liberdade condicional são flagradas tentando entrar com seis celulares no presídio. Seis celulares, meia dúzia, meia dúzia. Olha, elas ainda tentaram enganar o sistema de revista, deixando os aparelhos enrolados em papéis na sala de verificação. As agentes penitenciárias, no entanto, perceberam a movimentação e esperaram que as mulheres retornassem para pegar os aparelhos. As acusadas foram levadas à delegacia de flagrantes. Rosely Lima e a repórter. É isso mesmo, Rogério. Durante a revista do retorno das detentas que estão no semiaberto, na noite, princípio da noite desta quarta-feira, foram pegas em flagrante três moças. A Cátia Maria dos Santos de Oliveira, a Antônia Xavier Manguins e a Valéria de Andrade Cornélio. Esta última, a Valéria, segundo informações, ela estaria trabalhando em uma operadora de celular aqui. E elas foram presas em flagrante exatamente por causa disso. As três estavam tentando entrar, cada uma com dois celulares, totalizando seis. Elas ainda tentaram, segundo informações das agentes, que a gente sabe que eles são proibidos de conversar conosco, mas pegamos as informações. Elas ainda tentaram enrolar as agentes, deixando o pacote com os celulares em um determinado local, indo fazer a revista e depois tentando pegar esse pacote com os celulares. E aí, para depois tentar entrar mais, as agentes já estavam de olho na situação, fizeram a revista e esperaram que elas retornassem para pegar o pacote. E foi exatamente nesse momento que elas foram pegas em flagrante e trazidas para cá, para a quinta regional. Foi lavrado o bonitinho da ocorrência e logo, logo, elas serão ouvidas pelo delegado de plantão aqui, o delegado Ilimani. Quer dizer, mais uma vez, durante a revista, dessa vez, as três moças no semiaberto, todas as três trabalham. E aí vão ter agravada ainda mais a sua pena por conta dessa tentativa de entrar com seis aparelhos de celular para dormir lá. O que fica lá mesmo, o semiaberto feminino, é lá mesmo, no presídio de Francisco de Oliveira Conte, onde elas acabaram sendo presas em flagrante. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto